O empresário de Itaguatinga é preso por encomendar a morte do companheiro da ex-mulher. Adolescente é flagrado com 120 celulares furtados na mochila. A redação móvel mostra que a falta de segurança está roubando a tranquilidade da zona rural de Planaltina. No DFTV você vai ver também que empresários querem ajuda federal para conter o vandalismo em protestos. Secretaria de Saúde não cumpre promessa para pacientes na fila da cirurgia de prótese. Ibram autoriza o funcionamento do aterro sanitário de Samambaia. Depois do escândalo da propina, Câmara Legislativa elege nova mesa diretora. E o Natal dos moradores de rua na Catedral de Brasília. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro. O DFTV Primeira Edição está começando agora. Olá, boa tarde para você.